Ô tio, eu quero dois chicletes desses aí, faço os dois por três reais, você aceita? Cartela de chiclete com uma dúzia contendo doze, eu vendo aqui na banca por um real e cinquenta e a pessoa diz que quer duas cartelas dessas e que ela faz pra mim por três reais mas acontece que eu é que tô vendendo chiclete, mas eu não faço desconto não eu quero vender as duas cartelas pelo preço exato, uma só é um e cinquenta mas não peça desconto não, porque aqui é o preço exato e não tem essas coisas não, parará, parorô não aqui, então, a sua proposta, eu não aceito não mas eu posso te fazer o seguinte, até caiu um chiclete aqui da embalagem já não posso vender mais esse então, um real e cinquenta a cartela não peça pra mim fazer duas por três reais, nem por quatro, nem por dia nenhum que eu não vou fazer desconto não mas tá bom, eu aceito a sua proposta eu aceito o que você falou mas fazer o desconto, não, 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 não eu aceito a sua proposta